Como entro no déficit calórico? Como sei a quantidade que tem que gastar diariamente e o quanto tem que comer também? A gente até fez vídeo sobre isso, tá? Mas assim, parece ser uma coisa muito difícil. Que aí você fala, nossa, tem que fazer isso, como que eu vou saber? Mas é muito simples. Você só tem que ter um trabalhinho de contar no seu dia a dia. Hoje, galera, tem... É internet, é simples. Então vamos lá. Como saber o déficit calórico? Primeiro, você vai ter que saber o quanto você gasta no seu metabolismo basal. A gente já falou muitas vezes aqui, parece repetitivo, né? É. Mas respondendo essa pergunta, tentar da maneira mais simples pra você. Você tem que saber o quanto você gasta no seu metabolismo basal, tá? O que é metabolismo basal? Galera, pro nosso coração funcionar, pro nosso pulmão, pra todos os órgãos e tudo mais, gasta caloria, né? Gasta caloria pra fazer funcionar. Então, você gasta caloria parado. Se você ficar dormindo 24 horas por dia, você gastou caloria naquele dia. Você gasta caloria pra se manter vivo, né? Você gasta caloria pra se manter vivo. Então você tem que calcular isso. Como você vai saber isso? É só pesquisar na internet. Como calcular o metabolismo basal, tá? Entra num site que eu gosto muito, que é... Pesquisa aí no Google. Metabolismo basal Onimed. Muito simples esse site. Você vai lá e coloca teu peso, tua altura e idade, né? Isso. Vai dar o teu metabolismo basal. Então, vamos lá. Deu que você gasta 1.800 calorias no teu metabolismo basal, né? Isso é o que você gasta de calorias sem estar fazendo nada, pro teu corpo sobreviver. Aí você vai ter que contar mais o que você gasta no seu treino e durante o seu dia. Então, vamos dizer que você sobe escadas, se for um monte de coisa, você gasta mais umas 100 calorias. Então, 1.800 e 1.900. Aí você vai treinar musculação, você tem que contar. Então, vamos lá colocar que você gastou 500 calorias. Então, 1.900 foi pra 2.400 calorias. Juntou o basal, mais o que você gastou no seu dia e mais o treino. Deu 2.400 calorias. Contou. Você já sabe. O que é déficit calórico? Você vai ter que comer menos do que 2.400 calorias. Você comeu 2.300 calorias, você vai emagrecer. É 100 calorias por dia, é pouco. Mas você tá emagrecendo. De pouco em pouco. Como a gente falou, é 7 quilos, né? É 7... 7.000 calorias. 7.000 calorias. Pra perder 1 quilo de gordura. Se você for tirando 100 por dia, vai demorar um pouquinho. Quando chegar na 7.000, você perde 1 quilo de gordura, tá, galera? Às vezes você vai diminuindo a balança porque você perde água e tudo mais. Mas vai ter que dar esse tanto pra você perder 1 quilo. Tá? Então, é isso. Você vai ter que fazer essa conta do teu metabolismo basal e o quanto você gasta. Ah, Maurício, mas eu não tenho um relógio, alguma coisa que conta o tanto de caloria. Nesse próprio site da Unimed, vai ter lá o Get, que é tipo uma... Vai juntar o teu basal e vai fazer umas perguntinhas lá. Você treina duas vezes por semana, três vezes por semana. Ele vai dar mais ou menos o quanto que você gasta. Usa aquilo ali, já é um padrão. Vai dar lá. Ah, deu 1.800, 2.300. É, ele vai perguntar se você é levemente ativo. É. É, moderado. Por ali você tem uma noção. Uma noção. Come menos do que isso. Como eu vou saber o quanto eu vou comer menos do que isso? Aplicativo, galera, que você põe no teu celular que fica o dia inteiro mexendo no TikTok. É. Cara, é um minuto que faz isso. Baixa um aplicativo aí, tem vários. Mas o que a gente usa aqui chama My Fitness Paul da Under Armour, um azul. Você vai colocando lá, galera. Arroz, 100 gramas. Você vai ter que pesar o alimento, né? Mas lá tem por pedaço, né? Mas você não vai ter uma exatidão muito grande. Uma colher. É. Mas vamos lá. 100 gramas de arroz. Deu tantas calorias, tanto de carboidrato, tanto de proteína. Pronto. Você vai contando. A hora, 2.400 calorias. Você fala, não, eu vou comer 2.000 para todo dia eu gastar 400 calorias. Vai comendo, vai separando até, dá 2.000 calorias.